WA Play Produções Eu ia te amar, comecei um joelho, falando frantemente um acesinho Tô cheia de sotaque do interior, acordando e sorrindo com bom dia Tô com a cara fechada de um mau humor, me solto camarão e vinho tinto Tô um dogão que vende brindinho um refeio Não mudaria o que eu sinto por ti Me ganha toda louveria achando que tem sorte, sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo e você me escolheu, me escolheu E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem lá coisa a dizer Você WA Play Produções Falando frantemente um acesinho Tô cheia de sotaque do interior, acordando e sorrindo com bom dia Tô com a cara fechada de um mau humor, me solto camarão e vinho tinto Tô um dogão que vende brindinho um refeio Não mudaria o que eu sinto por ti Me ganha toda louveria achando que tem sorte, sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo e você me escolheu, me escolheu E sobre ser feliz, te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho lá coisa a dizer com você Música 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 Música